Foi liberado o trecho da BR-381 que havia sido interditado nessa terça-feira. Um deslizamento de terra fez parte da rodovia ceder e um buraco se formou na pista. A gente comentava sobre isso ontem aqui no Balanço Geral, né? A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam a situação e contam detalhes pra gente aqui. Tá tudo bem então, né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Eu estou no KM 230, aqui em Periquito, onde ontem houve uma erosão em decorrente de fortes chuvas aqui na região. Ontem, inclusive, este local aqui ficou completamente interditado em virtude da erosão que se abriu aqui neste trecho. Mas este trecho, inclusive, chegou a ser interditado totalmente, não passava carro nem de um lado nem de outro. Olha só, o Rodney tá mostrando aí como que ficou a situação. Agora os técnicos do DENIT estão recuperando, tentando recuperar esta parte aqui. Neste momento, o local já ficou com o trânsito liberado nos dois sentidos da via. Porém, Nico, por causa dessas obras aqui, o trânsito flui no sentido, no esquema para e siga. Por isso que agora ali, ó, o trânsito está interrompido. Mas não precisa mais dar aquela volta, né? Que a gente informou ontem no jornal, que a pessoa precisava acessar a 116, pra quem vinha de governador Valadares, a capital mineira. E a 458, pra quem fazia o sentido contrário. Agora está liberado. Porém, desta forma aqui, no esquema para e siga, então é preciso ter bastante atenção. Isso porque continua chovendo. Os técnicos do DENIT estão em obras aqui neste local. Então, o trânsito ainda permanece um pouco lento, Nico. Então, vai ficar funcionando desta forma aqui, até que este trecho aqui fique completamente liberado pelos técnicos aqui do DENIT. A gente vai continuar aqui acompanhando, Nico, e outras informações a gente volta ao longo da nossa programação. Eu volto com você. Obrigado, Gisele, pela informação aí, né? Tudo no lugar, então, aí na 381, né? Está parcialmente, né? Liberado, eles falam de sistema de revezamento, né? Daqui a pouco está tudo resolvido.